Bom, entrando na questão econômica, que também não deixa de ser uma questão política, a gente tem que falar, evidentemente, da questão do financiamento, que é, de fato, o calcanhar de Aquiles do SUS. Não porque exatamente não haja recursos, mas porque não tem, às vezes, a disposição de financiar um sistema de saúde por parte, inclusive, do governo federal. Então, a autora vai colocar a questão, em que medida o governo tinha a intenção de implantar o SUS? Que governo? O governo dos anos 90, em especial o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, em que medida o governo tinha a intenção de implantar, de fato, um sistema de saúde? Então, o argumento da autora, ela diz que a atenção à saúde universal e igualitária foi objeto de um veto implícito e de uma inviabilização sistêmica, via um processo de não garantir os aportes financeiros necessários. Então, politicamente, o governo federal não podia falar que tinha a intenção de não financiar de forma integral um sistema único de saúde, que não tinha a intenção de aportar todos os recursos necessários. O peso político seria muito grande, mas, de qualquer forma, ele, governo federal, vai criando dificuldades, vai tirando recursos do SUS, vai destinando recursos para outros setores, outra pasta, vai tirando da saúde e colocando na seguridade social. Ou seja, o argumento principal da autora é que não havia uma intenção clara, de fato, do governo federal de financiar o sistema. Então, uma questão muito mais política do que econômica. embora esse argumento da falta de recursos sempre vai aparecer nesse processo. Então, ela continua dizendo desvios de recursos da Seguridade Social para despesas do orçamento fiscal e de outros ministérios, o que eu já comentei. O novo federalismo fiscal da Constituição de 88. A União passa a disputar recursos das contribuições sociais. Então, ela vai mostrando como que a própria União vai retirando recursos dos impostos da área de saúde, de recursos que deveriam ir para estados e municípios, terminam sendo apropriados pela União e encaminhados para outras passas, para outros setores. O que mostra que, de fato, a União, o governo federal, nunca teve um interesse concreto de financiar mesmo um sistema único de saúde. Aí, como não pode colocar essa intenção de forma explícita, vai lançando mão de uma série de estratégias para esvaziar os recursos do sistema. Aí, tem toda a questão em torno da CPMF, houve toda uma mobilização da sociedade, de setores políticos, pela criação de uma contribuição específica para a saúde. Então, foi criada em 96 a CPMF, Mas, o fato é que a CPMF não se destinou diretamente ao setor da saúde. Ou, se ela se destinou à saúde, ela terminou servindo para que se tirasse outros recursos da saúde. Então, na melhor das hipóteses, ficou elas por elas a criação da CPMF. Então, a autora diz, a nova fonte que deveria se constituir em um recurso supletivo, tornou-se substitutiva, na medida em que passaram a ser desviados recursos de outras fontes do orçamento da Seguridade Social, que, em grande parte, se destinavam ao setor da saúde. Então, na prática, a CPMF não resolveu o problema de financiamento de recursos para o Sistema Único de Saúde. Aí, logo depois, e bem dizer também o bojo dessa questão da CPMF, surge o chamado movimento SOS-SUS, que vai ter como principal bandeira a vinculação de recursos para o setor. Então, é aprovada, né, depois também de muito conflito, de muita discussão, porque, principalmente, a área econômica do governo federal não tinha a intenção de estabelecer nenhum tipo de vinculação de recursos para a saúde, mas é aprovada a Emenda Constitucional 29 do ano 2000, que definiu a vinculação para estados e municípios, mas não para a União. Então, na Constituição, a partir dessa emenda, passa a ter uma porcentagem específica para que estados e municípios investissem na saúde do seu orçamento. Mas a União, o governo federal, não se colocou tal obrigação, né, quer dizer, é um texto confuso, né, quando fala da União, o texto dessa emenda constitucional, então não fica claro o quanto que a União deve investir, aplicar na saúde. E, além disso, ela não estipula nenhuma porcentagem, ao contrário do que ela obriga, né, em relação a estados e municípios. Estados e municípios são obrigados a investir, aplicar no setor da saúde uma determinada porcentagem do seu orçamento. Mas, no caso da União, repito, ela não foi colocada para ela essa obrigação. Então, a autora diz, A União não pretendia a ampliação dos seus gastos com a saúde, e sim transferir a questão do financiamento para estados e municípios. Então, uma questão, mais uma vez, né, o governo federal não tinha intenção de, ele, diretamente, investir no SUS. E aqui fica claro que a intenção era de passar essa obrigação para estados e municípios. A União também estava interessada em desvincular da saúde os recursos da CPMF. Algo que já ocorria na prática, né, porque, na medida, como dito, né, na medida em que aportava os recursos da CPMF, retirava recursos de outras fontes também, que deveriam ser destinadas também para a área da saúde. Então, a Emenda Constitucional 29 nada mais foi do que uma estratégia da União para frear o aumento de recursos na saúde. Além disso, se tratou de um tópico tão ambíguo, né, nessa Emenda Constitucional, no que diz respeito à quantidade de recursos, né, que a União, que o governo federal deveria aportar em a saúde, que você terminou tendo duas interpretações, né, uma que, mais ligada, evidentemente, ao setor da saúde, que interpretava determinado item dessa emenda, que apontava para um aporte maior de recursos do governo federal na área da saúde. Outra interpretação já vai dizer que o aporte deveria ser menor, né. Enfim, a autora vai mostrar, inclusive, né, que segundo o Tribunal de Contas da União, né, que foi um dos órgãos, né, que interpretou esse item da Emenda Constitucional, dizendo que o governo federal deveria aportar mais recursos do que vinha aportando, né, o Tribunal de Contas da União vai dizer que entre 2001 e 2003, essa, a interpretação do governo federal, né, sobre essa emenda, o quanto deveria aportar na área, no setor, levou a uma perda de 1 bilhão e 800 milhões entre 2001 e 2003 para a saúde. Então, tudo isso é fruto desse conflito, né, do fato de que a União, o governo federal, nunca esteve disposto a sustentar mesmo o financiamento do SUS, né. Então, a autora ainda salienta que grande parte, né, dos estados, também não cumprem a emenda, né. Então, além desse conflito na interpretação em relação à quantidade de recursos que o governo federal deve aportar, tem esse outro problema também que estados não vêm, né, cumprindo a regra de aportar no setor, na saúde, uma porcentagem do seu orçamento no setor, né. Então, grande parte dos estados também não cumprem a emenda. Então, vai minando, né, a implementação de um sistema aceitável, né, condizente com as necessidades da população, por conta de todos esses problemas que envolvem mais do que questões econômicas, questões políticas. Então, aqui, agora, a autora vai salientar mais as questões do que ela chama de efeitos de feedback, né, que também vão criar um impacto, né, no sistema único de saúde, tal qual a gente o encontra na realidade, né. Então, ela vai dizer, ó, que políticas adotadas a partir dos anos 60 favoreceram a expansão e dependência da rede privada de saúde. Então, o Brasil, ele vai criar um sistema de saúde, antes, né, da Constituição de 88, que era segmentado, né, quer dizer, só tinha acesso, na verdade, à saúde, a um sistema de saúde, quem era trabalhador com carteira assinada, né, quer dizer, quem não era trabalhador com carteira assinada ficava fora, não contribuía para a Previdência, ficava fora, né, da assistência de saúde. Então, o grosso da população ficava à margem, né, de qualquer seguridade social e qualquer serviço de saúde pública, né. Então, esse tipo de política, né, que constrói, né, uma sociedade cada vez mais desigual, segmentada, vai ter um impacto mesmo nos dias de hoje, né. E, além disso, ela vai dizer que a definição da saúde como pública não acompanhou a publicização da rede prestadora de serviços. Quer dizer, uma coisa foi tomar a decisão no âmbito da Constituição em relação à questão da saúde pública. Outra coisa foi a publicização, a ampliação, né, da rede prestadora de serviços, né, segundo a autora, e existem vários textos, né, que tocam nesse tema, não houve uma expansão da rede prestadora de serviços adequada, né, para tornar a saúde, na prática, uma saúde pública, né. Então, tudo isso também vai criando, evidentemente, um impacto grande no sistema. O sistema privado organizado impõe limites à regulação governamental. Outra questão também importante, o sistema privado, ele não aceita regulamentação, né, por parte do governo. quando aceita uma regulamentação mais condizente aos seus interesses do que ao interesse público, né. Então, aqui, um outro complicador. No frigídio dos ovos, você vai ter o quê? Um sistema dual, né, segundo a autora, né. E esse sistema dual, ele influencia a percepção dos usuários, né, quer dizer, os usuários, principalmente os usuários de plano de saúde, eles são os mais críticos em relação ao SUS, né. Eles não frequentam o SUS e eles acham que o SUS não é eficiente, né. Então, há, na verdade, um conflito, né, entre o sistema público e o sistema privado. Então, a autora diz, a imagem do SUS é mais negativa entre aqueles que não são usuários do sistema, como eu acabo de salientar. quer dizer, aqueles que não conhecem o SUS são os mais críticos do sistema. E, por outro lado, o caráter lucrativo em detrimento do assistencial prejudica a imagem dos planos de saúde. Então, essa lógica, né, também os processos também passam a imagem de que estão mais preocupados com o lucro do que em atender, né, os seus beneficiários. Então, tem esse conflito, né, de, marcadamente, a existência de um sistema dual, um sistema híbrido, né, quer dizer, ele é parte pública e parte privada. Talvez, atualmente, ele seja até mais privado do que público, né, mas essa é uma outra discussão. Mas, enfim, é um sistema marcado por todos esses problemas, todos esses conflitos, que são conflitos que envolvem mais a questão ou aparecem, né, no âmbito aí da implementação da política pública e envolvem conflitos mais políticos, né, questões mais políticas do que econômicas, né, embora, repito, a tese da falta de recurso é sempre levantada para, né, supostamente afirmar, olha como o SUS não deu certo, mas o SUS envolve muito mais questões políticas, né, e essas questões de percepção, de como os atores percebem, né, o sistema do que questões propriamente econômicas. Então, ela continua dizendo, ó, de um lado, pouco apoio ao sistema público verso um reforço do privado, né, então ela menciona até a lei 9.665 de 98, que dispõe sobre os planos privados, né, e que vai consolidar um sistema atual, né, quer dizer, essa lei, ela vai terminar favorecendo os planos privados e vai consolidar, né, esse sistema híbrido, né, lembrando que a Constituição de 88, ela afirma que o sistema privado deveria ser complementar ao sistema público, né, mas aqui a autora já fala de um sistema híbrido, e talvez hoje nós tenhamos um sistema mais privado do que público, mas, enfim, o SUS, o que a autora está dizendo também é que o SUS, por defender, né, o princípio da universalidade, da igualdade, ele é baseado na noção de direito de cidadania, quer dizer, é um sistema voltado para toda a sociedade, né, para a lógica mesmo da cidadania, em especial, né, do direito à saúde, que é um direito social, mas versus uma assistência médica com mercadoria, então, nós vivenciamos esse conflito, né, uma lógica solidária versus uma lógica individualista, né, uma ideia de cidadania versus uma ideia, né, da saúde, da assistência médica com uma mercadoria como qualquer outra. Então, nas conclusões, né, ela vai resumir tudo isso, né, então, a começar por essa ideia, né, de que o processo de implementação do SUS, né, ele envolve, né, um contexto político-econômico e feedback das políticas de assistência de saúde anteriores, né, que continuam marcando, né, o fato das pessoas, aqueles, evidentemente, que podem pagar, né, eles preferem ir para o sistema particular, ter um plano de saúde, porque, de alguma forma, está na memória, está na percepção que, no passado, né, quem tinha carteira assinada, tinha acesso à assistência de saúde, né, então, uma série de mecanismos, de percepções, de instituições do passado continuam, né, martelando na cabeça das pessoas hoje, né, inclusive aquilo que já foi falado, né, quer dizer, quem não conhece o SUS é aquele que mais faz críticas ao SUS, mas a gente sabe que existe uma série de procedimentos que o cidadão brasileiro só tem acesso através do SUS, em especial processos de alta complexidade, né, então, a redefinição da reforma, né, envolveu um sistema dual, né, então, representação sobre o público e o privado pouco favorável ao SUS, né, o que já foi salientado, né, quer dizer, as críticas em relação ao SUS são muito muito grandes, né, por conta de que quem faz a crítica, quem normalmente não usa o SUS por conta desses efeitos de feedback, de toda, né, essa questão de que há falta recursos para o SUS, não temos recursos, a questão econômica, etc, tudo isso vai marcando, né, a discussão, vai marcando o sistema, mas é uma questão muito mais política do que econômica. Então, o movimento sanitário, como já foi colocado também, não se constituiu como um grupo de interesse, né, quer dizer, médicos, outros setores da sociedade, né, políticos, enfim, intelectuais que estavam unidos no final dos anos 70 até a Assembleia Nacional Constituinte, 87, 88, né, terminar a Assembleia, né, a um processo de desarticulação. Essa articulação dos vários setores a favor do SUS, ela não se mantém nos anos 90, né, então, o movimento sanitário não se constituiu, segundo a autora, como um grupo de interesse, né, no bom sentido. Depois, ele vai se fragmentar, e aí, cada setor, digamos assim, os médicos de um lado, os usuários de outro, tal, eles vão defender interesses mais particularistas, né, isso, sem dúvida, vai prejudicar muito a aglutinação pro sistema antissaúde. Então, após a redemocratização, as diferentes clivagens se explicitam. Sindicatos versus médicos, retomado das questões corporativas, objetivos, cada um passa a defender os seus interesses mais particulares, mais específicos. Os usuários não demonstraram capacidade de organização, algo já colocado. O governo não garantiu a viabilização dos objetivos da reforma. O governo federal nunca teve muito interessado mesmo em financiar o SUS, né, como falamos várias vezes. Então, a ausência de uma identidade coletiva barra valores solidaristas a favor do SUS. Quer dizer, você não vai ter na sociedade, no âmbito das instituições, né, uma identidade propriamente solidária, né, coletiva, cidadã, a favor do SUS. Em especial nos anos 90, como já dito, pós-constituição de 88, as clivagens, né, vão reaparecer, vão saltar aos olhos. Aí a autora diz, ao que tudo indica, um projeto publicista para a saúde não se constituiu como um objetivo governamental. Ou seja, ela argumenta nesse sentido. O governo federal nunca trabalhou, né, concretamente para a implementação do SUS. Pelo contrário, trabalhou para o esvaziamento do SUS. As escolhas do passado se naturalizaram e conformam a preferência por serviços privados. Então, isso está no imaginário, né, do brasileiro, né, ele acha que o serviço privado funciona muito melhor, né, é da percepção dele, né, quer dizer, e isso daí tem uma explicação histórica, política, histórica, né, para ele perceber a situação dessa maneira. Por outro lado, a autora diz, mas o SUS foi se socializando, quer dizer, foram surgindo novos atores, né, em defesa do SUS, né, como os conselhos de saúde no âmbito municipal, no âmbito estadual, né, Enfim, o SUS, mesmo que não a contendo, ele vai avançando, vai se institucionalizando, né, o processo de implementação do SUS, né, tem duas lógicas, ela chama de sistema de saúde dual, né, então uma lógica publicista e outra privatista, né, enfim, hoje você tem um sistema híbrido, segundo a autora hoje, né, levando em consideração o texto, né, a época que o texto foi escrito, né, porque eu penso, podemos tentar desenvolver esse tema em outra oportunidade, porque hoje tem um sistema mais privado do que público, né, mas, enfim, aqui ela ainda está falando de um sistema híbrido, de um sistema dual. Então fica clara, quer dizer, essa é uma questão importante também para a gente, fica clara a distância entre a formulação da reforma e sua implementação. Então, o setor de políticas públicas vai percebendo que cada vez mais a área de implementação, né, de políticas públicas é fundamental para você entender a área de políticas públicas propriamente dita, né, por quê? Porque não basta formular, na medida em que a implementação envolve novos atores, novos conflitos, né, novas dificuldades, novos obstáculos, então é bem possível que uma política, mesmo tendo sido formulada a contendo, no processo de implementação, ela pode ganhar uma outra forma, outras características, positiva e negativamente, então é fundamental se estudar esse processo, o processo de implementação de políticas públicas, por isso que a autora termina dizendo, fica clara a distância entre a formulação da reforma, né, no caso da reforma no setor de saúde e sua implementação. Bom, espero que eu tenha contribuído, né, para esse tipo de discussão, né, pegando o SUS aí como um objeto de análise do processo de implementação de políticas públicas e espero também ter a oportunidade de discutir mais adiante esse tema. Por ora, muito obrigado. e aí o SUS aí Obrigado.